O nome inteiro do senhor? Marco Williams Ervas Camacho O senhor tem direito constitucional ao silêncio e isso não lhe prejudica. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou Playboy? Narigudo? Magrelo? 40? Bonitão? O senhor é acusado de integrar a organização criminosa Primeiro Comando da Capital. Aí eu teria que explicar por que eu sou Marcola, entendeu? Se o senhor quiser, eu explico. Quem é Marcola? Osasco, São Paulo. Filho de pai boliviano e de mãe brasileira, Marcola nasceu na favela da Vila Iolanda no dia 25 de janeiro de 1968. Ele nunca conheceu o pai, que sumiu logo depois de registrá-lo. A mãe morreu afogada quando Marcola tinha 9 anos. Órfão, Marcola foi morar nas ruas do centro de São Paulo. O apelido dele é uma corruptela formada pelas palavras Marco e Cola, que ele cheirava na infância. Marcola realizou o primeiro assalto aos 12 anos. Em pouco tempo, se tornou um ladrão de banco respeitado no mundo do crime. Ele pisou pela primeira vez na cadeia em outubro de 1986. No sistema prisional, Marcola já passou por cadeias comuns de São Paulo, Brasília, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O próprio Marcola admite que enriqueceu com roubos em São Paulo e outros estados. Ele nunca negou ser ladrão. PCC Taubaté, São Paulo. No Piranhão, Marcola testemunhou o nascimento do PCC e foi um dos primeiros presos batizados pela facção em 1993. Investigadores afirmam que Marcola assumiu a liderança do grupo quase 10 anos depois, após vencer uma disputa interna contra dois fundadores em 2002. Então, segundo o José Márcio, ele acabou perdendo a liderança que foi assumida por Marcola. Exatamente. Ele perdeu a liderança e os demais líderes não podiam exprimir a todo momento as ordens, as diretrizes que eles davam à organização criminosa, porque estavam isolados no regime de segurança máxima. Ele não, ele estava em Araraquara, ele tinha condição de se comunicar melhor com os integrantes da patição do que os demais. Então, ele acabou, por essa circunstância, emanando as ordens naquela ocasião. Foi ele o responsável por criar a atual estrutura da facção e por direcioná-la para o tráfico de drogas. O Marcola realmente, vamos dizer, que implantou isso no sistema. Primeiro, tentar montar essas sintonias, porque não existia sintonia. Antes, no Marcola, não tinha denominação de sintonia ou PCC como se fosse uma empresa. Hoje, Marcola está preso na Penitenciária Federal do Distrito Federal, Unidade de Segurança Máxima. No seu prontuário, constam 12 faltas disciplinares que incluem fugas da cadeia e greve de fome. Ele foi recapturado pela última vez em 1999 e, desde então, já passou quase 3 mil dias em isolamento. Marcola é condenado a mais de 330 anos de prisão. Mesmo na cadeia, ele é acusado de comandar rebeliões e ordenar a morte de rivais. Ele nunca admitiu crimes violentos. O senhor considera Marco Williams um inimigo seu? É sim ou não? Sei que dos patos tristes, tudo está no jornal, mas, infelizmente, nós temos que perguntar aqui, para integrar o processo. Se eu responder para o senhor que não, vai estar bem superficial. Sabe por quê, doutor? Porque ele foi uma das pessoas que não concordou com o assassinato da Luís Cruz. Marcos, bom dia. Você faz parte do PCC? Não. É integrante do PCC? Não? Não. Também não chefiou ou coordenou nenhuma célula jurídica da organização PCC? Nunca coordenei nem chefiei, conforme o Macarrão mesmo já falou, que é a testemunha de acusação. A morte da esposa dele, na verdade, eu era amigo dela, da Néa, e eu fiquei sabendo na visita, eu só fiquei sabendo quando ela já tinha morrido, e fiquei muito sentindo com isso, inclusive. É o que eu estou dizendo para o senhor. Quando eu briguei com os caras que eram os líderes do PCC, o sistema me viu como um líder, entendeu? E, a partir daí, começou a se vincular que tudo eu resolvia, eu passava. Só que, na verdade, eu não fazia nada disso. Eu cuidava da minha vida, eu tenho três filhos pequenos para criar, eu tenho que ter responsabilidade com a minha família. E era isso que eu fazia. Só que muitos policiais, promotores, eles querem se promover às custas da minha pessoa, às vezes sem prova nenhuma. Eles me colocam num processo. Agora todos estão mortos, não tem mais nenhuma liderança. Não tem nenhuma oposição de liderança contra o Marco Polo. E outra, a gente faz 30 anos que eu ouço, 30 anos eu ouço, que o Marco Polo vai cair, que o Marco Polo vai cair, que o Marco Polo vai cair, que o Marco Polo vai cair. Todo mundo morreu e continua lá.